E aí pessoal, beleza? Eu estou aqui com o Trialza HD, aqui tem as opções, vamos colocar em jogar? Aqui tem as cilindradas, aqui tem as porcentagens das fases, mano. Aí tem as porcentagens, e aqui tem as pistinhas pra me jogar, ó. Aí vamos começar com essa motozinha. Vamos lá mano, ó, ixi, Maria, olha como que o moleque vem vencendo com o bracinho, ó. Ó, ii, 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 aqui tem que ter mano, ixi, nossa mãe do céu, uff, 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 caralho. Aqui tem que ter manobra, uff, caralho, ixi, tem que controlar a moto direita, tem que controlar a moto direita. Ixi, vai moto, vai moto, vai moto, vai moto, vai moto. E vamos lá, moto, uff, 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 puuu. E vamos lá, motoqueiro. E vamos lá, uff, 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 uff. Olha, bicho, negócio queá em cima do meu boneco que cê fudeu. Se fudeu, cê fudeu a sua peste. Tá, vamos voltar outra, eu vou dar outra pista aqui ela da... Deixa eu botar essa porra aqui Botar essa pista aqui Deixa eu escolher um modinho É bom ver se eu faço menos tempo E vai morda, Deus e velho Sobe, morda sua peste Peste, sobe, caralho Olha, bicho, negócio aí, se mudou o moleco de novo Deixa eu botar essa pista aqui Essa daqui mesmo, mano, coé, mano Quase derro, cara Ixi, caralho Olha, o moleque se fudeu Buf, bicho, maria Vamo embora Tem que controlar o modinho direito Bicho, maria, o moleque se espate Buf Nossa, mãe Olha lá, moleque Arbre Buf Nossa senhora, se eu fudeu, mano Uuuu 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 Vai lá, bicho, maria Uuuu 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 Ui! 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 Se não tem troiva! Vá lá aí, motinho! Vá lá, motinho! Ixi! Mais em tua as costas! Vá! 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 Deixa eu botar da base! Deixa eu ver isso aqui! Não! Não! Na verdade, eu escolhi essa motinha aqui mesmo! Vá! 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 Caralho! Ô! Filha da puta! Olha! Os filha da puta! Ficou de jeito! Hahaha! Ô! Vai! 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 Olha! Ô! Vai! 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 Nossa Senhora! E... ... ... Sobe, ma... ... ... ... ... ... Sobe essa porra, sobe sua peste, sobe, sobe sua paga, sobe, sobe, sobe porra, ai eu vejo esse drama mesmo, eu trouxe muito de controlar, muito muito de controlar, ai eu sou muito feliz, ai eu vou chegar, pode alugar isso, porra, ame, 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 am Ai, moleque! Olha o moleque onde foi! Ai, o moleque! Nossa mãe! Ai, sua palma! Olha o moleque de forma! Ai, pra... Passa! e os homens do seu Par o cara o cara Mas sa a porra Vai mano Passa a porra O joguinho é dificil Entendeu? É difícil pra caralho Vai 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 O U 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 Ixi Maria Isso senhora Olha mano-o Olha mano bravo ا Fez a review E eu... E vai... Vai, eixo, Maria! Eixo! Ah, bicho, dá gosto de passar esse motoqueiro! Esse motoqueiro está um caralho! Esse motoqueiro está com muita frescura! Vai, bicho! Passa a porra ali, galera! Oh! Dificuldade para subir essa porra! Vai, caralho! Vai, bicho! Pula da moto, sua praga! Pula, sua praga! Pula! 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 Sai da moto, sua desgraça! Sai da moto! Sai da moto! Vai, sua desgraça! Sai da moto! Eu vou te ejetar! Eu vou te ejetar na moto, seu infeliz! Vai, sai! Vai, sai! Sua praga! Sai da moto! 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 Caralho! Sai da moto! Ixi, mali! Ixi! Buf! Hum! Nossa Senhora! Porra bicho Que jogo difícil rapaz Muito difícil pra controlar essa moto Tem que Tem que ter Tem que saber dos macetinhos Pra controlar essa moto Com essa moto ai rapaz Se não vai se fuder com essa moto Se não vai se fuder com essa moto Olha sua praia Olha sua bela Olha sua bela Olha sua bela Senta a cabeça Ixi Maria É isso ai Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E pode Pode baixar esse joguinho ai rapaz Vocês vão gostar pra caramba Muito divertido E vocês vão rir pra carai Tchau 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 Tchau